Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, foi comprada na feirinha Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, foi comprada na feirinha Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Mulher, bulher, bumerangue, ela quer calça da gangue Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Mulher bumerangue, ela quer calçada gangue Calça, alçada gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, vai loucar na laterinha Se tiver etiquetão, vai loucar na laterinha Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, vai loucar na laterinha Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, vai loucar na laterinha Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Mulher bumerangue, ela quer calçada gangue Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Mulher bumerangue, ela quer calçada gangue